Prefeitura da Capital tem novidade, já com balanço parcial dos testes de coronavírus feitos em comerciantes e também em servidores, o Lucas Leal está na redação panorâmica ND e vai trazer os detalhes ao vivo. Luquinha, conta pra gente. Oi, Polito. Bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa que acompanha o Balanço Geral. A gente vem acompanhando diariamente esses números, né, Polito? E assim que a gente recebe os resultados, a gente repassa aqui no Balanço Geral pra deixar a população bem informada. Essa é uma iniciativa bem importante porque busca identificar os casos assintomáticos e assim isolar eles o mais rapidamente possível, evitando assim a contaminação pelo novo coronavírus aqui na capital. Agora vamos aos números, Polito. Dos comerciantes foram realizados 1.239 testes. Desse número, 27 receberam o diagnóstico positivo pro novo coronavírus. Agora os funcionários das academias que também estão sendo testados, foram realizados aí 792 testes. Desse número, cerca de 27 receberam, não, desculpe, cerca de 10 receberam o diagnóstico positivo dos funcionários das academias. Agora os servidores aqui da capital também estão sendo testados, Polito. Os servidores da assistência social foram testados, foram realizados aí 455 testes e 8 receberam o diagnóstico positivo. Já os servidores da Secretaria de Infraestrutura da capital também fizeram esse teste, 218 servidores realizaram o teste e nenhum recebeu o diagnóstico positivo. Vale lembrar que os militares também estão sendo testados essa semana, tanto os bombeiros quanto os policiais. E a gente vai acompanhar esses números e trazer aqui no Balanço Geral. Eu volto contigo aí no estúdio, Polito. Eu volto contigo aí no estúdio, Polito.